Música Que me ameiros comem poeira Cê vê melhor as gata não rejeita E a fiel já batendo cabeça De fãzinha só granaladeira XR noite chava inteira Não morro a noite na zoeira Na garupa gostosa solteira Faço rodo nas interesseiras Na quebrada nós chamo uma chave Chama no troço, no toque, na vibe No possuço tá brilhando um bright Grau de lado, RL a vontade Chamei o mundo, grau de verdade Nascendo falado por todas as cidades Salve pros aliados de verdade Vai segurando que nós não é fraude Vai que é funk de favela O moleque moguela Se tromba a viatura não para Acelera, o interesseira cancela O moleque moguela De meia outra mocha via milhão de quebra Vai que é funk de favela O moleque moguela Se tromba a viatura não para Acelera, o interesseira cancela O moleque moguela De meia outra mocha via milhão de quebra De meia outra mocha via milhão na quebra Minha vida comem poeira Cê vê que as gata não rejeita E a fiel já bateu no cabeça De fãzinha só grão na ladeira XR de chava inteira No morro a noite na zoeira Na garupa gostosa solteira Passa o rodo nas interesseira Na quebrada nós chamo uma chave Chama no grau, só no toque na vibe No poço tá brilhando um bright Grau de lado, RL a vontade Chama em tudo, meu grau de verdade Nós tendo falado por todas as cidades Salve pros aliados de verdade Nós segurando que nós não é fraude Vai que é funk de favela O moleque moguela Se tromba a viatura não para Acelera e interesseira cancela Arrascando as mais belas De meia outra mocha via milhão de quebra Vai que é funk de favela O moleque moguela Se tromba a viatura não para Acelera e interesseira cancela O moleque moguela De meia outra mocha via milhão de quebra De meia outra mocha via milhão de quebra Acelera e interesseira cancela Que me ameiros comem poeira Cbm as gata não rejeita E a fiel já batendo cabeça De fãzinha só grau na ladeira XRE nós deixava inteira No morro a noite na zoeira Na garupa gostosa solteira Faço rodo nas interesseira Na quebrada nós tomo uma chave Chama no grau, tô no toque na vibe No poço tá brilhando um bright Grau de lado, RL a vontade Chama em tudo, meu grau de verdade Nós tendo falado por todas as cidades Só vem pros aliados de verdade Vai segurando que nós não é fraude Vai que é funk de favela Os moleque moguela Se tromba a viatura não para a acelera E interesseira cancela Arrastando as mais belas De meia outra mocha via milhão de quebra Vai que é funk de favela Os moleque moguela Se tromba a viatura não para a acelera Minha interesseira cancela O moleque moguela De meia outra mocha via milhão de quebra De meia outra mocha via milhão de quebra